As empresas de tecnologia, a gente sabe que estão se desenvolvendo cada vez mais, é tudo muito rápido, né? Quando a gente fala de gadgets, de tecnologia, de tudo, né, cara? Hoje a gente tem luz controlada por voz, carro com comando de voz, carro controlado aí, né? Os carros da Tesla controlam com seu celular, enfim, né? A própria Apple, por exemplo, é um nome de peso nisso aí, né? Um grande nome e que tá sempre se atualizando aí em uma velocidade incrível, né? Sendo a marca mais famosa, né? Eu acho que não tem o que discutir aqui que a Apple é, talvez, a empresa mais famosa aí relacionada a esse tipo de tecnologia, né? Os seus famosos iPhones, né? Mas é melhor tomar cuidado, Apple, porque tá chegando aí, tá chegando uma empresa que promete que vai desbancar a liderança da Apple. Vai acabar de morder a maçã. Vai tirar o trono da maçãzinha. Nesse vídeo vocês vão conhecer o poderosíssimo. E, cara, se acontecer tudo que falam que vai acontecer nesse celular mesmo, com certeza vai desbancar. Eu já digo isso de antemão já. Vai desbancar a Apple. Você vai conhecer hoje o famoso smartphone da Tesla. O Tesla Model P. O Marcelo fica comigo, depois a vinheta eu te compro. Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cabelo. Comprime a parte. Foi longe demais. Bom, todo mundo que olha o símbolo da maçã, de algum aparelho, logo sabe de que fabricante é, né? Também logo sabe que é caro pra cacete, né? Aquele produto, né? Tem uma maçãzinha, já sobe ali 3,4 mil reais. Pouco mais. Bom, a Apple, que de primeira aí ficou conhecida pelos seus celulares, né? Depois foi ganhando espaço também com outros equipamentos, né? iPads, MacBooks, o famoso smartwatch, né? Que hoje também vende muito. Mas apesar de sempre, ela tá se reinventando. Apesar de que, mano, tá sempre se reinventando, mas é um iPhone, pô, você é... Não tem tanta coisa, assim, de mudança, né? É verdade. O que eles falam é que eles já possuem, talvez, uma tecnologia, algo pra lançar que é muito mais avançado. Só que, mano, compensa pra empresa ficar, tipo assim, soltando de pouquinho, tá ligado? Soltando de pouquinho, solta um smartphone aqui que já é um pouquinho melhor. Enquanto eles já tem um pica lá, já, que poderia soltar. Entendeu? Capitalismo, né? É o capitalismo. É o capitalismo. Bando de burguês, safado! Bom, é... A Tesla, do Elon Musk, vem, então, afrontando a queridinha aí do mercado, né? E promete surpreender todos os consumidores e, quem sabe, até pegar o lugar da marca. Será? Bom, a Tesla, eu sei que todo mundo já conhece. Ou será que não? Mas aqui vai um pouquinho de contexto pra você que tá... Uma caverna, né? A Tesla foi fundada em 2003 e é bem famosa por causa de seus carros elétricos, né? Também por causa do seu dono, um tanto quanto exótico, né? A última dele foi desafiar o Putin pra uma luta, né? Então ele tá sempre aí também se mantendo na mídia aí, o grande Tony Stark aí da vida real. Bom, em 2021 a Tesla teve um crescimento bem grande, né? Em torno de 157%, pra ser mais exato, né? E com esse crescimento todo, o Elon Musk foi trazendo cada vez mais projetos inovadores, né? Tem também ali os seus foguetes, né? Famosos da SpaceX, os carros elétricos da Tesla. Tem também a sua empresa paralela de inteligência artificial, que é a OpenEye. Tem também um outro projeto do Musk também, que seria um robô, né? Um robô humanóide que faria tudo ali. Enfim, cara, ele até mostrou numa conferência ali como que seria esse robô, né? Ele contou que criou esse robô pra poder aplicar todas as tecnologias da empresa dentro de um robô que vai fazer tudo pra você. Seria incrível, né? É o futuro. Mas, nada tão surpreendente com o que vem agora. O Tesla Phone. Uma das mais novas ambições do Tony Stark da vida real seria, então, vir pro mercado de smartphones. Eu até não sei nem por que ele não veio ainda, né? Mas, ele promete aí e vai competir com uns top de linhas aí com o seu smartphone, o Tesla Model P. O Musk promete vir pra revolucionar essa indústria dos smartphones. Pra começar, um dos desenvolvedores do celular é o Antonio De Rosa. Esse é um designer que nada mais é. É um dos caras aí responsáveis por criar ali alguns dos conceitos mais tops da Apple. Bom, mas agora a gente vai ver, então, algumas das características que você vai encontrar nesse smartphone da Tesla. Carregamento solar. Um dos diferenciais desse celular é que ele vai ter um painel de carregamento solar. O que significa que ele vai poder ser parcialmente carregado enquanto estiver no sol. Eu já acho muito doido isso. Imagina você sair pra algum lugar e não precisar levar um carregador, uma powerbank. Cara, isso seria incrível, né? Ou se, de repente, você se perde aí numa trilha, né? E mesmo assim, sem tomada nenhuma, você consegue usar o seu celular. Cara, isso seria, com certeza, revolucionário. Se funcionasse bem, né? Tem que funcionar bem. Não adianta também ter, mas é pior que o carregador de indução lá que tem no carro lá, que demora horas pra carregar o celular. É, e não adianta ter também o celular vindo tamanho de uma telha, né, mano? Porque, porra, a placa... Tem que pegar a placa, né? Então, imagina a tecnologia que tem que estar pra ter um negócio pequeno que vai conseguir captar a energia solar pra carregar a bateria. É, mas vindo do Musk eu não acredito, não. Câmeras. Bom, o Tesla Pi, ele vai ter quatro câmeras formando um quadrado, que lembra até um pouco o iPhone 12 da Apple, né? A qualidade dos pixels ainda não foi revelada, assim como a câmera frontal, que ainda não mostra o design. Mas os especialistas apostam que ela vai ser colocada na parte superior do celular, do lado do que seria ali o painelzinho solar ali pra carregar. Tela. A tela vai ter um bloqueio de toque ultrassônico. Não tem botão nem nada, é na tela mesmo. Isso acaba sendo mais rápido e facilita pra entrar ali nos aplicativos e outras funções. A capacidade de processamento e o recurso de armazenamento ainda é uma incógnita, também não foram revelados, né? Assim como outras funções do celular, juntamente com a data de lançamento, possível data de lançamento desse aparelho. Conectividade. Bom, mas o que é mais certo se você ter um Tesla Phone seria então a conectividade desse smartphone com outros aparelhos aí da franquia do Musk, né? Essa conversa entre eles vai ser melhor, assim como hoje os da Apple, né? Se conversam bem, o MacBook com o smartwatch, com o celular, enfim. Ele promete que vai ser algo nesse sentido, só que muito maior essa conectividade. Por exemplo, hoje você consegue controlar os carros da Tesla com o seu Apple, por exemplo, com o aplicativo. Mas talvez você tendo um smartphone próprio da Tesla, essa conectividade vai ser muito mais fácil, vai ser bem melhor, né? Pra você fazer ali, usar o seu carro Tesla como se fosse um brinquedo mesmo, um carro de controle remoto, talvez. Bom, então, resumindo. Você vai ter o controle do seu Tesla, né? Do seu carro Tesla, literalmente, na palma da sua mão. Carteira digital. Bom, pode ser até que o smartphone Tesla P seja definido para funcionar como uma carteira digital. A gente já vê essa função muito hoje aí nos celulares e tal, né? Você praticamente não usa mais dinheiro físico, né? Com o próprio celular você paga ali as paradas e tudo, né? Lança o cartão aqui e consegue fazer, né? Bom, o Musk, pra quem não sabe, ele é uma das mentes por trás da transferência digital, né? Então ele é a favor ali dessas finanças digitais. Então a galera que for comprar o celular pode ter certeza de que esse tipo de serviço, né, vai ser bem integrado, né? Esse tipo de pagamento digital. Além de poder guardar ali também a moeda tradicional como uma espécie de banco online, né? É claro que as famosas criptomoedas provavelmente não vão ficar de fora, já que o próprio Musk também é um grande entusiasta aí de criptomoedas, né? E é uma grande influência também dentro desse mercado. O cara postou no Twitter lá daquela David Dodge lá, o bagulho... É, estourou, né? Estourou. Imagina, talvez seja mais simples pra você ter uma Bitcoin ali no seu celular pra poder pagar alguma coisa. Porque, mas, imagina... Talvez as próprias moedas que estão apagadas ao dólar. É, e outras criptomoedas, mas imagina, você tem aqui... Ah, eu tenho um Bitcoin. Tenho uma Bitcoin, por exemplo, falando que é a moeda mais famosa. E aí eu preciso pagar o pão que eu comprei na padaria ali. Mano, eu vou ali e... E lanço ali, ele já... Entendeu? Já puxa ali, já debita ali a fração da Bitcoin pra pagar qualquer coisa. E aí pra pessoa ali, talvez, converte já e já vai pra dinheiro local, né? Então isso seria também incrível, né, mano? Colonizar Marte. Bom, o Elon Musk, ele pensa tão grande que ele já pensa até em colonizar Marte, né? O cara tá querendo... O cara já tá lá no outro planeta já, né? Essa é uma das prioridades do CEO, né? A ideia do Tesla Pi é de poder minerar criptomoedas marcianas. Olha que doideira isso aí, né, cara? Não sei nem como é que funcionaria isso, né? Você não sabe nem eu. E a colônia ali que teria que ser um sistema capitalista, né? O que quer dizer que quem for usuário desse smartphone Tesla vai poder ganhar, então, dinheiro usando o celular pra explorar ali, minerar o planeta vermelho. Isso eu não entendi muito bem como é que funcionaria, mas o mundo das criptomoedas hoje em dia já é muito confuso. Imagina você poder minerar a moeda de Marte, né? É meio louco isso aí. E a meta não é parar por aí, né? No futuro, o Tesla Pi vai ser usado cada vez mais, sendo usado em missões espaciais dos projetos ali da SpaceX. Hoje em dia, essas missões, eles usam ali os aparelhos da Apple, mas eu acho que isso estaria com os dias contados. Eu acho que todo mundo ali usaria daí, então, os smartphones da Tesla, até mesmo porque, com certeza, a conectividade seria melhor. Bateria. Bom, o que deixa também o celular da Tesla bem na frente da concorrência é a bateria. Todo mundo reclama hoje em dia da bateria ali da Apple, da Samsung, mais especificamente da Apple também, né? Que dura ali, você utilizando ele, vai durar ali no máximo um dia, né? Enfim, todo mundo reclama disso aí. Então, você imagina ali um celular que fosse prolongado esse uso, né? O Tesla Model Pi tem essa promessa também, de que a duração da bateria seria ali pelo menos 5 ou 6 vezes maior que a da concorrência. E já seria uma coisa bem absurda também de se pensar. Internet. Bom, outra coisa que o Tesla Pi sai na frente da concorrência, com certeza, é quando se fala em internet, né? Por causa da internet do Musk ser uma internet autônoma, no caso, né? Porque ele tem ali, então, ele não vai precisar de uma rede móvel, igual hoje você tem um celular da Apple, você vai contratar um serviço de internet, por exemplo, da Vivo. Você tem esse intermediário aí. No caso do Tesla, não teria. Seria direto a internet conectada ali com os satélites do Musk, né? Essa rede de satélites que ele tem. E como a ideia dos satélites deles, que é a... Starlink. A Starlink, né? O projeto Starlink dele é ter conectividade no planeta todo. Então, você imagina que com um Tesla Phone, essa conectividade seria bem melhor. Isso sim, com certeza, mataria a Apple, sem dúvida nenhuma, é você ter um celular com acesso à internet em qualquer lugar que você vá. Então, você imagina, você tá ali no meio do deserto do Saara, você tá no meio da floresta amazônica. Não sei o que você vai fazer lá, mas imagina isso no meio da floresta amazônica. E o celular funciona, né? Com a internet, carregando energia ali com o sol. Já pensou, mano? Não vai ter cara mais perdido, velho. Ver aquele cara lá que caiu do avião lá e ficou não sei quantos dias perdido na floresta amazônica. Se ele tivesse um celular disso aí, os caras tinham achado ele. Rapidinho, mano. Então, isso com certeza seria um negócio surreal de se pensar. Controle do cérebro. Bom, agora, se essa parada na internet já explodiu sua cabeça, isso aqui, então, é a cereja do bolo, né? A gente sabe que o futuro do Tesla Pi teria, então, um suporte bem eficiente para pessoas que têm paralisia, né? Isso porque ele vai ter uma tecnologia Neuralink que o projeto nada mais é do que um chip implantado no cérebro humano. Que o intuito seria, então, ajudar essas pessoas que tenham problemas neurológicos a interagir melhor, né? Com o aparelho e o aparelho interagir com o seu cérebro também. Enfim, cara, é tudo muito cyberpunk mesmo pra você entender, né, cara? E, dependendo do caso, até poder curar ali algum problema neurológico que você tem. Enfim, cara, isso quer dizer, né? É também que a galera vai poder controlar as próprias atividades cerebrais, né? E a saúde neurológica. Assim como hoje o smartwatch, você meio que tem, já consegue controlar ali o nível de oxigênio de sangue, consegue ver ali o batimento cardíaco, um monte de coisa. Um desse daí, por exemplo, você tem um chip implantado na sua cabeça, você vai poder ver como que tá o seu cérebro na hora ali com o celular, né? Você fala no celular. É, cara, eu não sei se tá funcionando hoje. É, 30%. Imagina, velho. Os caras falam que é só 3% só que a gente usa. Não, mas a verdade é que é mentira, né, isso aí, né? Os caras falam que não tem nada que comprove que a pessoa usa 3% só. Você usa o cérebro inteiro, pô. É, porque, pô, 3%, imagina? O Elon Musk tá usando 3%, quando ele usar 100%, o cara vai... Vai... Transcender, né, velho. Transcender aí, velho. Bom, mas e aí, o que você acha, cara? Você acha que a Tesla aí, né, pra quando eles pretendem lançar esse smartphone? Porque o Elon Musk também, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é falar pra caralho também, né, mano? Tanto de coisa que o cara fala, e fala, e fala, e fala, né? Igual aquele carro dele lá, né? Aquele truque lá, né? Aquele brindadão lá, né? Falou pra caralho. O Vladimir comprou, o Vladimir comprou, né? É, o Vladimir comprou e até hoje, sei lá, não tem, né? Ele fala pra caralho também. Bom, mas enfim, uma coisa é fato que se isso realmente acontecer, revolucionaria o mercado aí de smartphones, né? Bom, mas aí me fala, quanto que você acha que custaria um smartphone desse? Será que seria o preço de um rim também, igual o da Apple? Provavelmente seria o preço de dois rim, né? Talvez. Bom, é isso aí, a gente se vê amanhã, mesmo horário, mesmo canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.